DJJR no 20 Olha nós aí de novo, roubando a cena Quem viu pediu replay porque nós é o problema Lá do leste de SP, 18 e 40 Transalp no rolê, passa 180 Sem capacete, sem placa, roleta, quebrado Se esporta, brota, nós dá fuga Eles vem na sede, pra nada não pega Não para os menores, sempre some nas curvas 700 cilindrada, é o que me deixa A chave é 700 gramas de ouro Manda avisar que é o retorno dos monstros E vai rolar replay pra quem quer ver de novo Rolololô, pra cês chamem no grau Vrum, vrum, prau, prau Rolololô, é o barulhão do motor Rolololô, pra cês chamem no grau Vrum, vrum, prau, prau Rolololô, é o barulhão do motor Rololô, pra cês chamem no grau Vrum, vrum, prau, prau Rolololô, é o barulhão do motor 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 Com capacete, sem placar, roleta, quebrado Bota, brota, mas dá fuga Ele vem na sede, pra nada não pega Não para os menores, sempre some nas curvas 700 cilindrado é o que me deixa a chave É 700 gramas de ouro Manda avisar que é o retorno dos monstros E vai rolar replay pra quem quer ver de novo Rolololô, pra cês chamem no grau Vrum vrum prau prau Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ixi, DJ J.R. no beat